1, 2, 1, 2, 3 e 1, a chamadinha, 1, 2, 3 e 1, não tem como não evoluir com as batucadas para acompanhamento. Ficou interessado? Link dessas batucadas galera, eu sempre deixo aqui embaixo, apenas R$ 47,00, mais de 19 andamentos, aqui está em 80 BPM, mas você que está começando pode colocar aí dos 50 até os 140, 140 já é o subredo né, para você treinar é o melhor conteúdo para você evoluir as suas palhetadas, se você ainda não sabe a palhetada, tem dificuldade palhetada, batida, troca de acorde, enfim, o link do meu curso está aqui na bio, na bio não né, na descrição, e para você que adquire o nosso dicionário de acordes para cavaquinho e banjo, link também aqui na descrição, todos os links aqui na descrição, segunda-feira semana, às 8 horas rola um sorteio de banjo aqui no canal para vocês, link também está aqui na descrição para você participar, e no vídeo de hoje a gente vai aprender falando o segredo, arte popular e exalta a samba. Olha só galera, segundona, eu vou lançar aí o nosso pacote de cifras, a nossa primeira apostila de cifras, mais de 100 músicas cifradas com vídeo-aulas inclusas, assim não vai ser nem vídeo de cada música em si, mas serão vídeos com ideias que vão abrir a mente de você que é iniciante, de vocês que são iniciantes, então um preço super acessível menos de 100 reais, menos de 1 real por cifra, olha isso, o trabalhão que deu para a gente cifrar, cifras personalizadas desse jeito você não acha em nenhum lugar, não tem, tem músicas completinhas com os acordes, como estão na partitura, os acordes originais com um solo né, um conteúdo assim, riquíssimo para você que quer evoluir, segunda-feira fica ligadinho aqui, que eu vou postando tudo aqui no Instagram, e hoje a gente vai aprender aqui ó, falando o segredo, exalta a samba, eu vou fazer o seguinte, essa cifra também está inclusa, nesse pacote tá, essa daqui eu separei uma versão bem simplesinha porque ela resolve, ela resolve bem, e a gente vai tocar junto, eu vou soltar a batucada aqui, e vou ir tocando, porque ela é simples tá galera, tudo que você tem que lembrar, quando a gente vê aí na cifra, o sinalzinho de porcentagem, ré menor, e depois o sinal de porcentagem, eu vou segurar 4 tempos nesse acorde, se eu tenho só o acorde, são só 2 tempos, então onde vai ter ele no meio de minuto, lá com o sétimo, é 2 tempos para cada, si bemol, si bemol e a porcentagem, 4 tempos no si bemol, 1, 2, 3, 4, fechado? Combinado? Então, vamos embora para o vídeo, ó, vou soltar aqui a batucadinha, coisa linda para a gente treinar, pegar o tom, né, aqui ó, te vejo, me olhando, te vejo, me olhando, com um jeitinho diferente de quem, vamos lá, ó, 1, 2, 1, 2, 3, 4, te vejo, me olhando, com um jeitinho diferente de quem quer ficar, a mim pro louca, repete, 1, 2, 3, 4, te vejo, repete, 1, 2, 3, 4, te vejo, me olhando, com um sétimo, segredos, na amiga ao teu lado, quem dera, 2, 3, quem dera, eu pudesse ficar com você, deixa o show acabar, repete, te mande um recado, eu quero o seu beijo golezinha, né, ó, vamos de novo, vou tocar um pouquinho mais alto, pra vocês sacarem, mas ó, só o menor, não tem porcentagem, 2 tempos, é menor, tem porcentagem, 4 tempos, não dá mais pra aguentar, e tudo bem, se eu ganho um beijo, eu vou até o céu, ai, 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 ai Aí pode voltar no começo Por que a gente deixou Essa cifra tão simplesinha dessa forma Terão videoaulas Nas videoaulas inclusas na cifra Você vai ver como você pode substituir Esses acordes por acordes dissonantes Quais tensões você pode colocar Por exemplo, você vê lá um si bemol O que você pode colocar? Você pode fazer um si bemol com mono Si bemol com a C Si bemol com a sétima maior O que é mais indicado? Si bemol com a sétima maior e nona Então a gente vai mostrar tudo isso Ah, eu vi o ré menor Eu quero fazer outro acorde aqui Qual acorde eu posso fazer? Posso fazer Eu vi o lá com sétima Por qual acorde eu posso substituir? Que tensão que eu posso colocar? Então terá tudo isso incluso Nas videoaulas Tenho certeza que você não vai perder Então não serão só cifras Vão ter lá links inclusos de videoaulas Para você evoluir essa visão Só essa visão aí que a gente vai passar na cifra Já é valiosíssima Fechado, galera? Segunda-feira tá valendo Aqui foi só uma passadinha Simples pra mostrar pra vocês E também pra tocar essa música Que é simples Te vejo Versão do Arte Popular Depois o Rezalta regravou Fez um arranjo diferente Mas ó Molezinha você toca Falando o segredo Arte Popular Ré menor Fechado? Fiquem todos com Deus Ótimo final de semana Qualquer dúvida Comenta aqui Deixa aqui embaixo Deixa lá no meu Instagram Espero que todos estejam Evoluindo No Cavaquinho Fui 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 Fui